Com certeza você já recebeu ou foi estimulado a abrir uma página na internet ou nas redes sociais com propaganda do Fortune Tiger, mais conhecido como o jogo do tigrinho. O jogo promete ganhos rápidos e funciona como uma espécie de máquina caça-níqueis. Basta fazer o cadastro, inserir valores via Pix ou cartão de crédito e apertar o botão. A sorte está lançada. São três colunas com figuras que giram como em um cassino. Ganha quando o apostador consegue três figuras iguais no mesmo alinhamento. Se acertar a imagem selecionada pelo tigre, o prêmio pode ser multiplicado várias vezes. É um jogo simples, mas por trás dessas figuras de laranjas, sacos de moedas e amuletos da sorte, está um esquema suspeito e perigoso, que já começou a ser investigado pela polícia. O jogo do tigrinho é o mais famoso e popular entre eles, mas existem dezenas de outras plataformas que também são ilegais do Brasil, por serem consideradas jogos de azar. Apesar dos relatos de ganhadores, a maioria dos apostadores perde tudo. Esse psicólogo, especializado em neurociência, virou inimigo número um das plataformas de jogos online, por revelar que tudo não passaria de uma fraude. Daniel Abem já conseguiu cadastrar mais de 3 mil apostadores, que perderam muito dinheiro com a jogatina virtual. Os influenciadores, eles querem passar a impressão de que é um joguinho divertido e inocente para você ganhar algum dinheirinho, uma renda. Só que se trata de um algoritmo, de uma inteligência artificial, que ela é sofisticada, que ela foi projetada para arrancar o teu dinheiro. Ela fica estudando os seus movimentos, ela sabe o quanto que você é ousado, ela estuda o seu perfil para saber o quanto que ela vai liberar de punição e de recompensa. Recompensa é o que? Ela te solta dinheiro. Punição, ela toma o dinheiro, então ela vai te condicionando ali, ela vai te estudando. E o objetivo dela é induzir o vício. Esse empresário de 35 anos está entre as supostas vítimas dos cassinos online, que tomaram conta da internet e redes sociais. Depressivo e tomando medicação para ansiedade, o empresário está mergulhado em dívidas e afirma que já gastou mais de 150 mil reais em jogos online. Pressionado por agiotas e com vergonha de falar do problema com a família, o empresário admite que está viciado em jogos virtuais. Hoje a minha situação financeira é das mais piores possíveis. Minha e da minha família é vergonhosa, vergonhosa. Perdi mais de 150 mil, devo mais de 30 mil entre familiares e agiota. Passando uma situação muito triste que eu nunca imaginei como pessoa passar, uma pessoa que empreende, uma pessoa que trabalha para si próprio, não ganha mal. Muito triste, uma situação que eu nunca imaginei passar. Casada e mãe de uma menina de 9 meses, Ana Morgana, de 20 anos, também admite que está viciada em jogos online. Para continuar jogando, ela pegou o dinheiro emprestado com parentes e amigos, atrasou o aluguel e chegou até a vender o sofá da casa, para gastar com as plataformas de jogos virtuais. Ana Morgana está cadastrada em mais de 30 plataformas diferentes. O vício em jogos mudou a vida dela. Eu tive um ganho de, acho que foi com 10 reais, um ganho de 800 reais, depois foi mais 800, só que aí, esse mesmo valor, o dinheiro que eu ganhava, eu ia lá e jogava tudinho de novo. E aí, no outro mês, sempre final de mês, eu tive outro ganho também com 30 reais, só que esse ganho foi de 5 mil reais. Aí você ganhou 5 mil? Ganhei 5 mil, mas o 5 mil, de novo, jogando sempre. E aí, dinheiro a gente não vê. Na verdade, todos apostados. Então, na verdade, sim. Já com várias pessoas que eu conheço, apostam e, tipo assim, sempre o que eles ganham, eles vão jogando mais e mais e mais. Ou seja, ganha e aí acredita que vai ganhar mais e continua apostando. Vai mais. Continua e você perde o que você ganhou e o valor que você investiu. Os viciados em jogos afirmam que começaram apostando pequenos valores. No início, parecia até uma brincadeira. Alguns até ganharam nas apostas, mas com o passar do tempo, começaram os pesadelos, em que a vontade de jogar e a adrenalina transformaram a personalidade dos apostadores. Comecei jogando com em torno de 50 reais e aí só veio aumentando, colocava de 80 reais e veio só aumentando de 150 e, por último, já estava colocando banca de mil reais, 1.500 para cima. Na maioria dos casos, perdendo. No começo, Olores, é o seguinte, eles te dão um pouquinho para você viciar e, para te falar a verdade, 80% é a sua perda. Eu ficava o dia todo deitada, mexendo no celular o dia todo. Meu marido chegava, às vezes nem jota não tinha, pronto. Ficava o dia todo jogando? O dia todo, o dia todo. Acordava de madrugada também, às vezes eu ia lá e jogava. E o tempo todo pensando em jogo. Ana Morgana ganhou visibilidade na internet depois que divulgou um desabafo, falando do mal que os jogos virtuais provocaram na vida dela. Eu estou tão descontrolada, tão, que eu, eu tenho um salário, um seguro de emprego, esse mês, tudo, 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 tudo. Eu pego qualquer dinheiro, eu quero gastar, eu quero ver, eu não estou aguentando mais. Essa merda está acabando comigo, está acabando comigo. Essa neuropsicóloga afirma que os jogadores nem sempre admitem que estão viciados. E que quando ganham ou perdem, o corpo recebe uma descarga de dopamina. Comportamento parecido com um dos viciados em maconha e cocaína, ou até viciados em sexo. O jogo entra lá numa desconexão entre a minha autoimagem e a minha autoestima. A minha autoimagem, como eu me vejo, é a minha autoestima, aquilo que eu penso de mim. Então eu preciso ganhar aquele dinheiro, eu preciso ter aquilo. E o que mantém, vamos dizer, fisicamente, lá na parte da neuropsicologia, são essas reações dopaminégicas, são as descargas dopaminégicas, que dão muito prazer. Então se eu ganho, eu tenho prazer, é como se essa dopamina preenchesse esse vazio entre eu e eu mesmo. E quando perde? Aí eu fico triste, fico na busca de tentar novamente apostar para poder ter aquele prazer. Além do jogador compulsivo, a família também sofre com os problemas causados pelo vício em jogos. Além de vender móveis da casa, como é o caso do sofá que ficava aqui nesse canto, a Ana também começou a buscar e pedir dinheiro emprestado para a família. A Kelly, que é a irmã da Ana, estava até contando pra gente aqui que ela mudou o comportamento todo depois que se considerou viciada em jogo. Sim, ela começou a pedir dinheiro pra mim, pro meu pai, pra minha prima. E sempre falava que, tipo, se era pra comprar alguma coisa. E a gente perguntava se a Ana era certeza que era pra comprar alguma coisa, porque a gente às vezes desconfiava. E a Kelly foi uma das primeiras pessoas que a Ana, de certa forma, acabou pedindo ajuda. Porque ela chegou a ligar pra você, pra você vir ficar com ela, para que ela não pegasse o telefone pra jogar. Sim, pra mim pegar o telefone dela, pra ela não colocar mais dinheiro no jogo. Porque, assim, o dinheiro que ela pedia emprestado, às vezes, deixava um pouquinho na conta. Ela falava assim, pra mim vir, pra não deixar ela colocar mais dinheiro na conta, pra não jogar. Porque ela, sempre que ela jogava, ela perdia, depois do vício, né? Tanto o empresário, que está endividado, quanto a balconista Ana Morgana, confirmam. Passaram a apostar nos cassinos online por causa da divulgação feita por influenciadores digitais, que estão ficando milionários, enquanto os apostadores enfrentam dificuldades para superar o vício. Como é que você teve contato com esses jovens? Foi pelos influenciadores que eu comecei a ter contato. Você seguia influenciadores e aí começou, eles divulgavam isso? Isso, divulgavam. E aí, como eu via que eles tinham um ganho alto, eu falava, eu vou conseguir também. Os influenciadores desse país estão aí pra influenciar coisas do bem. E vícios só atraem coisas ruins pras pessoas. E esses vícios de aposta têm destruído famílias, destruído lares, têm matado pessoas. Esses vícios são sangue, sangue de pessoas. Então, assim, tem influenciado muito pro mal. Georgia Bueno também confirma que os influenciadores digitais têm responsabilidade pelo comportamento dos jogadores, que se tornaram viciados em jogos de azar. O nome já diz tudo. Influencers. São pessoas as quais nós, vamos dizer que não somos influências, nos projetamos. A gente se projeta nessas pessoas, né? Pessoas comuns. Por quê? Porque a gente quer ter o que eles têm, quer parecer como eles se parecem. Tudo por uma falta, por uma necessidade de ter uma boa autoestima. O jogador, então, quer se ver como aquele digital que divulgou ali. Sim, como aquele digital. São pessoas que têm um baixo valor pessoal, a gente diz assim. Por isso que diz uma baixa autoestima. Onde eu olho pra mim, eu não tenho valor. Mas aquele tem valor. Porque se eu tiver o que ele tem, eu vou ter valor. Eu vou ser amado. Celebridades dos tempos modernos, os chamados digitais influencers, são contratados para divulgar esses jogos ilegais. Figuras como Lucas Guimarães e Carlinhos Maia, Vitube, Virginia Fonseca, Deolane Bezerra e mais uma legião de estrelas da internet recebem verdadeiras fortunas para divulgar os jogos virtuais. Olha a banca da mãe. 140 mil reais na banca. Só que eu só consigo sacar 40 mil por dia. Esse é o ruim. Também que não para de jogar. É, mas, né? Eu vou ter que ter... Olha, carta. Um do potinho de ouro, do saquinho. Olha, e a pena. E esses saquinhos de ouro ali, eles são bem difíceis. Deixa eu falar. Olha. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ei, ei, ei. Vou clicar, eu vou clicar. Até o jogador Neymar já fez divulgação de cassinos virtuais. A vida de luxo e ostentação mostrada na internet pelos influenciadores ajudam a seduzir os apostadores, que transformaram o computador e o celular em verdadeiros cassinos online. É como se colocasse Las Vegas na palma da mão. E aí E aí E aí